Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Esqueletos estão ligados à necessidade, ou à necessidade de tomar muito conhecimento. Se você ver um esqueleto em sonho, isso mostra a compreensão de um futuro. Se o esqueleto estiver quebrado, ou até mesmo incompleto, isso indica que você precisa considerar os seus sentimentos. Sonhar com esqueletos significa ainda que sua vida precisa se estruturar de uma forma muito melhor do que ela está sendo agora mesmo. Sonhar com esqueletos aleatórios, isso significa algumas opiniões que os outros estão fazendo com você. A mensagem principal desse sonho é que, às vezes, para melhorar na vida, nós precisamos olhar para as áreas que permitam possuir um pouco de relaxamento e garantir um descanso adequado, para que tudo isso podemos andar em uma jornada de vida um pouco mais tranquila. Eu vou ficando por aqui. Não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais. E aí E aí Amém.